Bom, tem esse dado interessante, dado é um negócio que não dá para você negar, que no século passado as 500 maiores empresas variavam de 65 em 65 anos a lista. Hoje você passa 10 anos naquela lista e a coisa se modifica. Por que acontece isso, Nepô? Porque nós estamos vivendo um fenômeno social recorrente que se chama Revolução Midiática Civilizacional. Não é a primeira vez que isso acontece, é só olhar para trás, várias vezes isso já aconteceu. Então você tem um momento de aumento populacional, concentração, a sociedade se centraliza para poder abrigar mais gente e fica esperando a chegada de uma nova mídia e começa um ciclo descentralizador, um renascimento em que você começa uma nova etapa com novas organizações, novo ciclo de inovação, novos pensadores, novas possibilidades. O tecnoplaneta se expande e a gente começa esse processo de descentralização. Se o século passado foi o século das organizações, que as organizações meio que se acostumaram a dar facada no cliente, esse século vai ser o século do consumidor, em que as organizações vão ter que aprender a estar focada nos clientes. E não só as organizações só, são os profissionais também. Porque cada vez mais a gente vai ter menos carteira assinada e mais trabalho, menos empresa e mais plataforma, menos gestão e mais curadoria, menos Netflix e mais YouTube, menos cooperativa de táxi e mais Uber. Isso que já é a segunda revolução. Depois nós temos o terceiro círculo, que é a popularização da Uberização. Então a gente está hoje na primeira etapa da revolução. E essa etapa já está trazendo uma competição muito forte. E as pessoas então começam a falar de nova liderança, empresas focadas no cliente, etc, etc. E a gente tem um distúrbio nesse processo, que é o umbiguismo profissional. As pessoas pensam nos seus projetos profissionais, as organizações pensam no seu caminho, sempre a partir do desejo do centro, sempre a partir do desejo do profissional. Ser feliz hoje no mercado é fazer o que gosta, independente do que o cliente ache. Porque as organizações monopolizadas diziam, bom, a gente vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, e as pessoas tinham que aceitar. E hoje a coisa mudou. Tá mudando, vai mudar cada vez mais. Então, esse distúrbio que é o umbiguismo profissional, eu preciso entender o seguinte, é, estar bem no mercado, significa se apaixonar, preste atenção, se apaixonar por resolver um problema de outra pessoa. Organizações e profissionais não estão no mercado para se servir do cliente, mas servir ao cliente. E esse cliente, pra você poder servir bem no cliente, você tem que se apaixonar pela solução do problema do cliente. Você não se apaixona pelaquilo que você gostaria de fazer. Isso você faz no seu lazer, no seu hobby. O que você vai fazer pro seu cliente é tentar ajudar ele ao máximo pra ele ficar feliz que você gerou valor pra ele. Esse é o grande objetivo dos profissionais das organizações e essa passagem. Nós temos, então, um grande desafio filosófico, que é entender e aceitar essa mudança, entender que a concentração, aquele mundo das organizações monopolizadas está acabando, está se reduzindo e, psicológica, aceitar e aprender e reaprender a lidar com esse novo ambiente de negócios, novo ambiente do mercado. Então, é preciso combater o umbiguismo profissional. Esse conceito, umbiguismo profissional, é um dos novos conceitos que está surgindo dentro da BIMODAS. A BIMODAS, nós criamos aqui uma espécie de grupo aberto de pesquisa sobre o digital, baseado nas premissas da Escola Canadense de Comunicação. A gente começa dali, que o pessoal chama de Escola Invisível. Não é escola física, não é uma universidade. Não, é uma escola invisível em que você tem pessoas que entendem a filosofia daquela escola e optam por adotar aquela filosofia. E foi o que a gente fez. Então, a gente tem aí 70 anos de pesquisa sobre revoluções midiáticas, que a gente aproveita, e a gente vem evoluindo, trabalhando via Zap, trabalhando via Telegram, construindo aí novos conceitos, novas narrativas. Nós estamos na beira da chegada da quarta imersão da escola. Estamos saindo da terceira e indo para a quarta. nós temos a formação da quarta imersão em que as pessoas vão se atualizar nos conceitos, as pessoas que já estão na escola, as pessoas renovam o passaporte a cada seis meses, as pessoas renovam o passaporte, fazem a nova temporada, que a gente aprende mil conceitos novos a partir de discussões, novos autores, etc, etc. E esse umbiguismo profissional está aí dentro desses novos conceitos. Fazemos leituras compartilhadas, temos uma narrativa que a gente vai atualizando e eu te convido para participar dessa melhor escola de futurismo do Brasil. Não tem outro igual a nossa. A gente tem conceito, nós temos trabalho, nós temos forma e conteúdo interessante. E você pode passar seis meses nessa zona de desintoxicação, vai sair uma pessoa totalmente diferente. Se você já está nos grupos, se você já está nos grupos internos da escola, recebendo pelos WhatsApp e Telegram, o link está aí embaixo aqui. Se você ainda não está nos grupos abertos, você me manda um WhatsApp, você pode entrar nos grupos abertos e também já começar a entrar na imersão. Vou te dar o WhatsApp 21 99608 6422. Vou repetir. 21 99608 6422. Nipô, quero ser bimodal. Tchau. Tchau. Obrigado.